olá pessoal mais um vídeo aqui do titi clash e pessoal olha o que temos aqui rolo night para o x18s e vou mostrar pra vocês aqui como está a performance dessa atualização que saiu mês passado e botar top top mesmo e vou mostrar pra vocês aqui como que vocês vão conseguir jogar tranquilamente aí no seu x18s ou em qualquer celular qualquer dispositivo android beleza então já estou aqui no jogo basicamente é você só instalar o apk eu não posso deixando aqui eu vou deixar todos os créditos pro dan cooper o link vai estado discord vai estar aqui na descrição então eu vou é entrar aqui pra vocês verem como está o jogo eu vim aqui iniciar e é que eu vou selecionar um vou deletar esse jogo aqui e vou iniciar outro jogo só pra vocês verem então dá pra vocês ajustarem nem a tela do x18s também questão de brilho tal é porque as cantines aqui teve uma primeira que eu percebi que ficou um pouco melhor e é uma novidade né é pra quem jogava rolo night no passado sabe que tanta versão do ps vita tanta versão do android não tinha cutscenes olha aqui a cutscenes aqui ó muito legal então o jogo tá ficando cada vez melhor e tá jogando tá rodando muito bem no no x18s aqui os comandos e a novidade dessa atualização é esses botões aqui ó na tela então como vocês sabem o x18s tem como você tem um botão chamado g tá então pra quem não tem um aparelho vai ficar link na descrição tá é pra quem não tem esse aparelho então é só vocês comprarem direto da loja da polquiri com o link que está aqui na descrição e pra quem tem um aparelho já sabe que tem um botão g onde você consegue colocar aqui é os nomes direcionais colocar todos os botões aqui virtuais num jogo android então coloquei aqui as setas eu coloquei aqui coloquei botão a botão x botão y botão b aqui r1 r2 e em cima aqui também coloquei os botão l1 l2 então basicamente é isso tá pessoal então depois que você fez isso só você ser feliz tá infelizmente não tem como tirar esses botões daqui tá eu já tentei tem uma uma opção aqui na verdade que você você vim em opções e você tirar aqui ó o touch input você vai deixar ele falso você deixando ele falso ele não vai funcionar entendeu ele vai voltar aqui pro menu inicial continuar não vai funcionar os botões beleza então não tem como não está configurado então é só voltar lá e jogar beleza então vou mostrar pra vocês como está o desempenho aqui e vamos lá ver aumentar um pouquinho aqui música nostálgica né e aí Se inscreva no canal. 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 Vai passar o nome dos membros. Eu vou jogar só mais um pouquinho aqui. E até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Nossa, levei logo 3 em seguida, velho. Nossa. O cara não sabe brincar.